Vamos lá, eu tenho muita coisa pra contar, eu tô bem feliz, tá legal. Bom, primeiro deixa eu dar oi pra galera. Oi galera, estamos agora no time da Daifness, da Integral Médica, e a gente tá muito feliz, muito feliz, uma nova caminhada se começa esse ano. A gente tá com um coach novo, né? Então o Arnold Classic, South America, tá rolando. A gente tá nesse exato momento entre as prévias e as finais. Acabei de descer do palco das prévias. Eu tô muito, muito contente. É o meu primeiro trabalho com o Milos. A gente iniciou o trabalho querendo fazer um off-season, adicionar mais massa muscular e competir no segundo semestre. Porém, faltando seis semanas, a gente decidiu que era uma boa oportunidade competir no Arnold Classic Brasil. Tá sendo uma experiência incrível, porque também já é uma oportunidade de o Milos conhecer o meu físico. E ele já tá conhecendo muita particularidade minha, que a gente conversou muito nesse Carbup, principalmente, de alguns detalhes, ajuste, metabolismo, como o corpo tá respondendo. Ele me fez muitas perguntas, então ele tá entendendo como é que o meu físico responde, e ele tá muito contente também, né? Ele tá muito contente. Eu gosto muito do Milos, porque ele realmente se importa, né? Não se importa. Ele avalia os meus vídeos, e ele faz um vídeo avaliando eu, posando pra ele. Ele fala sobre as poses, como é que ele gostaria que posasse, uma coisa que eu achei muito bonito. Ele falou pra mim, assim, uma hora. Eu não me importo se a coreografia vale pontuação. O que eu não quero é que fisiculturismo morra. Então, ele traz aquela essência, aquela classe do fisiculturismo. Ele se preocupa muito com detalhes, de linha e tal. Ele tá muito feliz. Ele disse, você está com um físico incrível, eu estou muito feliz. Ele comentou que as pernas poderiam estar um pouco mais rasgadas, um pouco mais cortadas, mas que estão muito boas. E que ele tá muito, muito, muito contente com o trabalho. Eu tava falando com ele agora aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Aqui, ó. Tu consegue focar aí, Braninha? Tu bota uma legenda pra galera, ou... Deixa eu ler aqui que ele... Deixa eu ler pro pessoal aqui que ele... Isso. Então, ele falou assim... Isso foi agora e depois das prévias, descendo do palco. Ele já me mandou mensagem. É, ele mandou que você deve tomar 500 ml de água e ter um pouquinho de proteína. 100 gramas de peixe. 100 gramas de peixe. E 80 gramas de carboidrato. Aí pode ser arroz, ou bolacha de arroz, ou creme de arroz. E aí uma grama de sal. Isso. E aí depois você tem que ter uma refeição. Duas horas depois. E... Três a quatro... Isso aqui, rice cakes, que ele fala. É, biscoito de arroz. Biscoito de arroz. E pasta de amendoim. Muito bom. E o primeiro contato que teve com ele foi lá no Olímpia, né? Na verdade, foi o meu amigo Sardinha que conversou com ele. Falou de mim e passou o meu contato pra ele. Passou o contato do Milos pra mim. O Milos gostou bastante do meu físico e tal. E queria conversar. Disse que tinha pontos, sim, pra ajustar. Aí eu mandei mensagem pra ele em janeiro. A gente começou em fevereiro o trabalho. O trabalho com o Milos, ele é diferente dos coaches que eu tive anteriormente. Diferente principalmente no ponto de vista do que é um físico de um open pronto em cima do palco. A principal diferença é que eu vejo que aqui no Brasil eles depletam bastante o atleta. Eles querem puxar muito a condição e às vezes até sacrificam o volume. Isso eu próprio vi no backstage do Olímpia. E se ninguém me falou, eu vi os atletas opens no Olímpia. Eles chegam extremamente full, cheios. Bem cheios. Condicionados, mas bem cheios. Eu noto até que eles preferem errar pra mais do que pra menos. Então eles não sacrificam muito o volume. E eu vejo que o Milos trabalha assim. Tanto quanto a gente começou no off, que eu acho que a gente vai evoluir muito esse ano ainda. Mas pelo trabalho que ele faz, né? Então tanto quanto a gente começou no off, como agora no cutting, ele se preocupa sempre em estar nutrindo o músculo. Em estar carregando ele. Colocando carboidrato em certos horários. Aminoácidos em certos horários. Então assim, ele é bem bioquímica. Bem fisiologista. Ele usa bastante manipulados também. É, manipulados. Ele trabalha bem o físico com os horários, tudo certinho. E o que eu ia falar interessante? Ah, essa finalização, a gente começou o carb up mais forte na quarta. Quinta-feira ele colocou mais e eu passei pra ele algumas situações. Teve duas vezes de manhã, depois da primeira refeição. E à noite, acho que depois da quinta, que eu tive princípio de hipoglicemia. Eu tive uma leve hipoglicemia. Mesmo comendo muito. Ele pediu, mas o que você sentiu? Aí eu expliquei pra ele. E você sente muita fome depois das refeições? Então ele começou a desvendar como é que eu estava me sentindo. E aí ele falou, uau, seu metabolismo está muito acelerado. Você tem um metabolismo muito acelerado. Eu já vi que você é como o Dennis Wolf. Ele falou assim, precisa comer muito. Eu te passei mais de um quilo de carboidrato. Carboidrato não é alimento fonte de carboidrato. É do macro carboidrato. Isso corresponderia ao quê, mais ou menos? Nossa, cara. Um quilo de carboidrato, 300 gramas de arroz, tem 80 gramas de carboidrato. Tem 84, 300 gramas de arroz. Mas eles foram um quilo distribuídos ao longo do dia. Ao longo do dia, ao longo do dia inteiro. Então assim, eu tinha refeições que eu comia arroz, outros creme de arroz. Então assim, ele foi carregando e o músculo estava puxando. E a água? A água ele subiu bastante. Mas não foi tanto. Eu cheguei a 8 litros e depois ele foi diminuindo. Então o sal também, trabalhou com bastante sal. Porque ele falou assim, quando a gente foi iniciar o carboidrato na quarta-feira. Agora é hora de a gente carregar o músculo. A gente enche ele. Não estou preocupado agora com a condição. Na hora certa a gente tirado. Então segunda, quinta, ele começou a carregar bem. Sexta, ele manteve. Ele disse, hoje a gente mantém. Eu não quero que você pegue esse fúmulo. Ele até mandou eu fazer dois treinos. Quinta e sexta. Pump workout. Apenas um treino para pump. Ele disse duas. Isso. Ele disse duas séries para cada grupamento muscular. Duas séries, não dois exercícios. Então escolhe um exercício que você gosta de peito. Duas séries. Sem treinar pesado. É super leve. Eu só quero que você direcione o carboidrato para o músculo. E deixe ele lá. Não é para você queimar ele. Então assim. Ele vem orientando. Instruindo e tal. Tanto é que ontem ele falou assim. Agora a gente só vai tirar um pouquinho da água. Então sexta-feira. Pelas 18 horas. A gente. 18 horas da tarde. A gente reduziu mais a água. Entrou com um pouquinho de diurético. Um pouquinho de diurético. Para eu perguntar isso também. Foi bem tranquilo. Isso. Tranquilo. Assim. Não foi nada muito forte. E hoje a gente acordou. E ele disse ok. Até a hora do show. Você vai perder um pouquinho mais de água. Perfeito. Não quero que você também peca muito. Então assim. Se a gente for avaliar. Até o próprio Sam Sandalda. Que ganhou agora o Arnold Classic. O raio. A condição. Não o físico dele. A condição. Ele estava com a pele fina. Mas ele estava bem cheio. Bem cheio. Então. Ele segurou ali um pouquinho de diálogo. Mas ele estava vivo. Mas estava vivo. Músculo cheio. Redondo. Arredondados. Ventre os musculares. Então. E essa é a principal diferença. Que eu vejo. Dos atletas opens. Aqui no Brasil. Para os lá de fora. Porque os lá de fora. Eles trabalham mais. Dessa forma. E eu. Opa. Hora de comer. Era a hora. Hora de acordar. Era a hora de acordar. Ele mandou eu descansar também. Eu quero que você coma. Descanse e tal. Agora eu vou. Dar segunda mão. Segunda mão de tinta não. Eu cheguei em casa. Como tinha óleo. E lambuzou bastante. Passei uma ducha fria. Só para tirar o excesso. E aí. Daqui a pouquinho. Eu estou indo lá. Fazer outra mão de tinta. E eu vou para o campeonato. E subir para sinais. E a gente vai fazer um pouquinho mais escura. Porque eu vi que a luz é muito forte. Muito forte. Eu achei que você ficou um pouquinho claro. Um pouquinho claro. Fazer mais escura. Fazer mais escura. É. Mas a experiência é incrível. Eu falei para a Débora. Nossa. A experiência está sendo muito incrível. Porque é uma oportunidade também. Do Milos. Estar conhecendo. Como é que o meu físico responde. Ele está super feliz aqui. E cara. Bora lá. Esse desafio agora. Vamos para os finais. E isso. Ele mandou eu comer. Mas eu comi. Quando eu cheguei às duas e meia. Acho que depois de duas horas. Depois de duas horas. Quatro e meia. Eu como de novo. Que ele passou aqui. Como que foi o seu dia hoje então. Você acordou e já começou comendo o que? Hoje eu acordei às sete horas. Eu fiz uma sessão de alongamento. Um vácuo. Uma coisinha. E aí ele falou. Hoje. Que é o dia do show. A gente vai comer bem pouco. Menos da metade do que você está acostumado a comer. Porque ele já carregou. Era só para manter o músculo cheio. E sem muita dilatação abdominal. Quando come muito. Não tem como. O abdômen fica mais cheio. Então eu acordei. Eu comi. Eu comi três ovos só. Com uma grama de sal. Ele mandou. E acho que umas quatro bolachas de arroz. Ele tinha mandado. Isso. Aí eu fui para a pintura. Isso às oito horas. Às oito. Acordei às sete e meia. Às oito horas eu comi. Eu fui sair de casa às oito e meia para ir para a pintura. Cheguei lá às nove e meia. Às dez e meia eu comi mais uma refeição. Que também foi bolacha de arroz. Quatro bolacha de arroz. E trinta gramas de paja amendoim. Só. Sem proteína. Nossa. Ele jogou paja amendoim também. Uma coisa interessante. Ele jogou bastante. É. Nessa última semana ele jogou um pouquinho. Ele até falou para mim assim. Porque ele pediu se eu estava sentindo muita fome. Isso no carb up. Mesmo ele passando bastante comida. Eu disse. Olha. Na quinta-feira eu acordei. Era para acordar às oito. Acordei às seis da manhã com muita fome. Não consegui mais dormir. De tanta fome. Aí ele disse. Mas eu até estou acostumado. Ele disse. Ah interessante e tal. Mas quando você tiver muita fome. Eu não me importo. Que você coma algumas bolachas de arroz. Ou um pouco de pasta de amendoim. Eu quero que você coma limpo. Então ele estava conhecendo ainda o meu metabolismo. E vendo o que o meu metabolismo pede. Ou não sabe. Ele até. Ah uma coisa muito legal que ele falou. E ele falou várias vezes isso. Vitor. Eu gostaria de mais tempo para a gente trabalhar. Mas como hoje a gente tem. Essa a gente tem pouco tempo. Eu vou ser muito conservador. Como é a primeira finalização. Eu não conheço como o seu físico responde. Eu vou ser bem conservador. A gente poderia forçar mais. Arriscar mais. Mas isso com o tempo. Ele até falou que daqui um ano ele. Ele disse que quer ter um ano de trabalho com o Vitor. É só ver o Senhor Soldado. A evolução. E a Guarnoff ainda também. Crescendo. Crescendo. O próprio Bruno está crescendo um monte. Crescendo. Eu estou. Por isso que eu estou muito empolgado. Porque. É. E você é um cara que assim. Eu vejo que faz 100% a risca. Então. Eu estava lá na sua casa. E você preocupado sempre. Não tem que fazer isso aqui. Eu até fico mais assim. Às vezes fechado. Não converso muito. Porque. Às vezes eu estou quieto. Mas a minha cabeça está. Beleza. Isso. Tal. 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 Ele também falou uma coisa legal. Imagine. Quando a gente começou o Carbump. Ele falou assim. Imagina como é que você quer que o seu físico. Fique em cima do palco. E relaxa. E faça o processo. Então. Ele quer que curta também. Então. Tem toda. Esse esquema de. Ele deixa a preparação. Leve. De energia também. Ele deixa de uma forma bem leve. Eu acho que essa finalização. Foi uma das mais tranquilas. Foi bem tranquila. Não sei se foi porque foi curto. Ou se é. Mas eu acho que é porque ele trabalha de uma forma mais tranquila mesmo. Eu acho que também. Você com o tempo vai adquirindo experiência. E acho que tu não fica mais tão ansioso. Tão ansioso. Vai perdendo aquela ansiedade pré-palco. Cara. Uma competição dessas. O atleta não tem nada a perder. Ele só ganha. Ele ganha experiência. Ele ganha oportunidades. A gente está aqui para. Ganhar visibilidade. Visibilidade. A gente está aqui para viver. Para fazer as coisas. Então. Foi isso que eu falei para a Débora. Eu não posso ficar fora desse show. Um show aqui no Brasil. E aqui no Brasil. Eu disse. Eu tenho que ir. E o Milas na hora. Eu pedi para ele. Se dava tempo. Ele disse que sim. Ele ficou muito feliz. E a gente começou o trabalho. Eu. Nossa. Eu não tenho o que falar. É simplesmente agradecer. Continuar o trabalho. E aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Eu estou ansioso para conhecer a Nike House. É verdade. A gente não conseguiu. Nossa. É verdade. Muito ansioso. Acompanhei pelo dia. Meu irmão foi lá já. Meu irmão foi lá. Ah. Não sabia. A gente nem viu ele ainda. É. Porque eu estava. Ó. Quinta-feira. O pessoal falou. Nossa. O Boff está aí. O Boff. Boff de cabelo. Porque ele tem cabelo. Ele tem cabelo. Ele conheceu antes que eu. Eu estou louco. 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 Para conhecer lá. Porque eu vi que ficou lindo. Ficou lindo demais. E poder treinar. E se for. Vai ser. Junto com os atletas. Vai ser incrível. Porque. Não é só a questão. Do maquinário em si. É a questão da energia. Da energia da equipe. Com todos os atletas lá. Todo mundo querendo evoluir. Eu estou ansioso. Eu falei para a Débora. Na semana que vem. Eu já quero colar lá. E já começar a treinar. O Boff. Nesse período aí. O Milus. Não. Não te deu. Nenhuma refeição livre. Não. Nenhuma refeição livre. Nem na finalização. Nem na finalização. Nem na finalização. Eu até notei. Que ele estava um pouco preocupado. Quando ele disse. Ó. Quando você tiver fome. Eu não me importo. Que você. Só que eu não faço isso. Ele disse assim. Eu não me importo. Que você coma mais. Bolacha de arroz. Ou uma base de amendoim. Se você tiver muita fome. Seu corpo estiver pedindo carboidrato. Mas eu quero que seja limpo. Então assim. Ele não falou em nenhuma vez. Sujar. Ou comer sujo. E tal. Não falou em nenhuma vez. Só isso aí. Né. Mas eu sempre peço para ele. Eu vou seguindo o que ele me passa. Até quando ele deixa um pouco livre assim. A gente já fica. Tá. Eu prefiro que ele passe o peso direitinho de tudo. Do que ele diga. Não. Tu pode comer um pouco a mais. Né. Isso é bem ruim. Eu prefiro quando está bem certinho já. É isso. Bolacha. Eu vou deixar você descansar agora. Boa sorte para os finais. A gente volta nas finais. Logo mais as finais. Um time dark nesse pesado. Um time integral. Agora eu quero ver. Se a gente consegue puxar um pouquinho mais a condição até as finais. E subir lá. Brigar pelo título. São 14 atletas. 14 atletas. Foram todos. Sim. Atletas muito bons. São 14 atletas. Tem muito atleta. Muito gringo. E tem gringo. E os caras estão com volume. Tão grande. Tem um pessoal bom lá. Mas eu já vi que a gente ficou ali na... Tá na briga. Na briga. A gente vai pegar pão hoje. É. Com certeza. Tomara que sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso. Então até as finais. Tamo junto. Até as finais galera. Tamo junto. Valeu. Eu sou mãe desse diabo. Obrigado. Muito obrigado. Mano. E aí negão. Caralho mano. Vou te falar o papo reto. Inveja branca que eu estou. Tá ligado? Inveja branca. Tá que liguei. Mano. Eu não tomou esse troféu. Devia ter vindo competir também. Brunão. Brunão. É diferente né? É diferente cara. E assim e outra coisa. Que eu decidi em cima da outra coisa. Em cima da isso que eu ia falar. Ele falou pra mim. Eu precisava de mais tempo com você. Já deixou claro. Mas eu estou muito feliz com o resultado. Ele até disse agora assim pra mim. Após o campeonato nós vamos conversar sobre os próximos passos. Mas agora foque no campeonato. Estou muito feliz. E ele disse realmente que a condição tudo aqui. Que o físico... O que vocês conseguiram nesse curto prazo foi muito bom. Ele disse eu queria realmente que entrasse um pouco mais seco e um pouco mais cortado. Mas por seis semanas, bom, eu estava naquele off pesado dele. Porque a gente começou a preparação de off season junto. Eu lembro que a gente fez até a conexão né? Para o pagamento. Para fazer tudo certinho ali. Então foi meio que na mesma época. E mano, eu sabia que ia fazer um trabalho muito foda. Mas em virtude do tempo ali que estava faltando. Eu falei, mano, talvez eu não chegue na condição. Mas pode ser o próximo passo. Para poder ir no segundo show e já ir mesmo na pele. Na condição. E tu sabe que o Milos, ele descobriu muita coisa de particularidade minha. Ele foi me perguntando e tal, tal, tal. Ele é assim né? Ele pede muito feedback. E aí ele até viu. Ele disse, nossa, você tem o... O seu metabolismo é como o do Dennis Wolf. Ele falou, você precisa de muito carboidrato. Até quando ele via assim. E se deixava meio com pouco carboidrato no carb up. Meu... Chumia. E aí eu tive duas vezes. Um dia que ele me deu mais de mil gramas de carboidrato. Duas vezes eu tive hipoglicemia durante o dia. Eu tinha... Porque puxava muito. É. Eu fui treinar a pose. Começou a me dar... Ele disse, nossa, o seu metabolismo é muito... É, nossa. E foi muito bacana. E cara, eu falei e não tinha nada a perder, sabe? Só tinha que agregar experiência. Foi muito legal. E agora vamos ver os próximos passos, né cara? É isso. Os próximos passos é esse monstro aqui na Black House. É isso. Olha só. Já puxa a ideia. Rapaziada, é o seguinte. Como vocês puderam acompanhar aí recentemente, a gente inaugurou a Dark House. E pra uma comemoração muito foda, depois de um show desse, em cima da bucha, mas fazendo uma condição muito foda dentro do planejamento deles. Nada melhor do que um treino muito foda. Então o próximo vídeo, eu e o Vitão fazendo treinão. Eu deixei de escolher, tá? Depois do campeonato, quem manda é ele. Foi uma super vitória desse campeonato de hoje, do Arnold Classic. Então, Vitão, escolhe o treino. A gente marca essa semana e vai sair um treino muito foda pra vocês. O cheiro de tinta ainda, hein? Tinta novinha, novinha. Vamos, vamos, vamos gastar aquelas máquinas lá, né? É isso. Vamos embora. E aí, se tem mais algum recado, então? Galera, eu queria falar que eu tô muito feliz. A experiência foi incrível. Pra quem sabe as condições aí que eu tive pra essa competição. Foi um resultado muito bacana. Experiência muito legal. E agora, traçar os próximos planos e ir pra cima. Porque esse ano a gente ainda quer a vaga pro Olimpia, né? É isso aí, rapaziada. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe um comentário positivo que a gente vem produzindo a melhor pra vocês. E agora, com a nossa nova casa, Dark House. Vambora. Já deixa no comentário aí quem quer ver eu e o Brunão no Olimpia esse ano, hein? É isso aí, rapaziada. Vambora. Tamo junto. Doof.